O meu nome é Giovana Gote, tenho 23 anos, estou neste momento no segundo ano do mestrado em Psicologia Clínica. A minha decisão de entrar no ISPA foi muito à base de recomendações de ex-alunos e de contactos meus. Eu não conhecia a faculdade, mas efetivamente tinha muitas pessoas a falarem-me do ISPA, da excelência do ISPA e, portanto, foi também através desse contacto com outras pessoas que eu tomei a decisão de entrar. Eu acho que se num futuro me relembrasse desta época da minha vida, eu acho que relembraria com alguma nostalgia, mas uma nostalgia positiva. Eu também tive a sorte de, quando entrei, eu não conhecia ninguém, eu vim de uma outra faculdade, tive a sorte também de encontrar as minhas pessoas, fui super bem acolhida e mesmo os docentes, foi uma coisa que eu reparei aqui. Há uma preocupação e uma aproximação muito grande dos docentes com os alunos. Portanto, vê-se que são realmente profissionais que estão investidos na ajuda, não é? E em quererem auxiliar-nos. Portanto, eu acho que vou ter saudades. Acho não, tenho a certeza que vou ter saudades. Foram dois anos que, para mim, quase que pareceram cinco, como se tivesse estado cá desde o primeiro ano do curso de Psicologia. Portanto, acho que foi uma jornada muito positiva. Não só também fomentou a pessoa que eu sou hoje, não é? As formas como eu vejo as coisas, como eu já tinha dito, mas também, essencialmente, porque me fez feliz. Fez-me muito feliz aqui.